O Domingo, de Pedrinho, de Luqueiroz, Ilustrações, Ami Marques, Editora, Historinhas pra Contar. Olá, eu me chamo Pedrinho e não gosto de brincar sozinho. Logo, chamo meu vizinho, meu amigo Luizinho. Pensamos do que vamos brincar. Minha sugestão é de pipa soltar. Mas ele não quer colaborar, pois prefere futebol jogar. Minha mãe mete o bedelho, dizendo ter um conselho. Por favor, entrem em consenso, para que o clima não fique tenso. Um almoço bem gostoso, seguido de um bolo delicioso. Sintamos para decidir. Então, resolvemos dividir. Um pouco de pipa e um pouco de bola. Não vamos quebrar a caixola. Depois de muito correr, paramos para comer. Um almoço bem gostoso, seguido de um bolo delicioso. Nossa, agora bateu o cansaço. Me sinto um bagaço. Luizinho também sentiu que sua força se esvaiu. Fiquei jogado pelo chão, com cara de bobalhão. Luizinho na rede se jogou. Após alguns minutos, apagou. Ao recuperarmos a energia, vamos para uma tarde de alegria. Videogame é a bola da vez. Mais tarde, quem sabe um xadrez? Ah, eu adoro domingo. Às vezes, até tem bingo. A gente vive se divertindo. E no final, acaba todo mundo rindo. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Tchau!